Hey, aqui é o Flip! Antes de começar o filme, eu tenho um recado para você. Quer assistir mais produções como essa futuramente? Aperte no botão de se inscrever e ative o sininho. Assim você receberá em primeira mão as notificações das novas produções que vão ser lançadas aqui no canal. Filmes, curtas-metragens e muito mais. Tudo o que você imaginar, num lugar só. Gostou da ideia? Agora pegue a pipoca e assista o seu filme. Gostou da ideia? 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 Sabe qual é o meu maior desejo nesse momento, Charlotte? Não, eu não seria tão cruel assim com meus tios. Na verdade, o meu maior desejo é fugir para bem longe. Tão longe onde ninguém saiba quem eu sou. Gisele? Está pronta? Pode entrar, mamãe. Estou vestida. Seus tios esperam ansiosos na sala. Temos muitas novidades para contar a eles. Ah, e por favor, deixe a Charlotte no quarto. Lembre que sua tia Verônica é alérgica. Eu que tenho alergia a ela. Mas mamãe, ela é tão quietinha. Vamos, Gisele. Já estamos demorando muito. Então é verdade que o John conseguiu entrar em Princeton? Coitadinho, se matou de estudar. Nossa, isso é incrível. Eu fico muito feliz pelo John. O John sempre foi um filho exemplar. Segui os passos da irmã, que está com a carreira consolidada em Londres. Meu sobrinho Anthony chegou hoje de viagem. Ele e o John viajavam juntos ano passado para Amsterdã. Nossa, como eles são chatos. Meus filhos são isso, são aquilo. Eles só querem me diminuir. Como conseguem ser tão esnobs? Eu nunca vou entender. Gisele? Filha, estamos falando com você. Ah, desculpa mamãe. Eu me distraí. Ultimamente ando tão atarefada que eu fico dispersa facilmente. A Gisele tem uma agenda super lotada. Na parte da manhã até a tarde tem aulas na academia. Em seguida aulas de francês com a senhorita Brigitte. No final da tarde vai a aula de piano. E à noite nós lemos juntos obras literárias para reforçar sua dicção e performance. Um futuro bastante promissor. Nas horas vagas eu gosto de pintar. Mas já te disse para não focar tanto na arte. Não será isso que te trará um alicerce. Querida, não é assim que se seguram os talheres. Tenha bons modos. Me desculpa, o que eu acabei de ouvir? Você precisa de aulas de etiqueta. Pelo visto é igualzinha a sua mãe quando era mais nova. Desbocada. Com licença, eu tenho que ir ao toalete. Respira fundo, Gisele. É apenas uma noite. Amanhã eles irão embora. Respira fundo. Charlotte? Como ela saiu do quarto? Onde está indo? Charlotte? Aí está você, menina sapeca. Charlotte, espera aí. Onde está indo? Espera. Isso são horas de caçar insetos? Ah, meu Deus. O que é isso? Ah, meu Deus. Não! Não entra aí! Não pode entrar aí sem a minha permissão. O quê? Como você... Como fez isso? Quem é você? O que faz aqui? Eu sou uma fada guardiã desse jardim há séculos. Meus pais nunca falaram de você. É porque eles não são dignos de me ver. Tenho que pegar a minha gatinha. Me deixe passar. Deixe-me pensar no seu caso. Por favor! Esse é um portal mágico. Ele pode causar danos irreversíveis se usado da maneira errada. Danos irreversíveis? Sim. É um buraco de minhoca. Se você passar por ele, sabe-se lá em que ano irá parar. Pode ir ao futuro ou ao passado. Ele decide onde te levar. Eu não acredito nessas coisas. Você provavelmente saiu de alguma peça infantil de Natal e está querendo me enganar. Então está bem. Se acha isso, vai ficar sem a sua Charlotte. Como sabe o nome dela? Ei, espera! Me deixe passar! Eu peço aos meus pais para te pagarem. Qual parte você não entendeu que eles não conseguem me ver? Aff, vai. Pode passar, vai. Obrigada, senhorita fada. Mas tem uma condição. Você tem seis horas para encontrar a sua gatinha. Caso contrário, ficará presa nesse lugar eternamente. O quê? Me desculpe. São as leis. Isso é injusto. Quem disse que essas leis são válidas? Nossa, garota, você é chata, hein? Vou te dar outra condição. Oba! Conquiste o coração de algum trouxa. Se ele disser que te ama e for verdadeiro, poderá voltar para casa. Não farei isso. É errado. Então até mais, querida. Foi um prazer te conhecer. Espera. Eu aceito. Ah! Quốc, vai. Ah! 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 Meeting! Tchau, tchau. Isso não pode ser real. Eles devem estar por perto. Provavelmente armaram uma emboscada para nos capturar. Fiquem atentos a qualquer sinal de armadilha. Parece que tem alguém ali. Vamos. Que lugar estranho. Como as pessoas conseguem vestir roupas tão compridas nesse sol do meio-dia? Está perdida, senhorita? Bonjour. Estou um pouco. Eu conheço cada pedacinho desse vilarejo. Eu posso te ajudar. Estou procurando a minha dona. Pode me dizer como ela aparenta ser? Bem, ela tem cabelos longos, olhos bem claros. Parece uma princesa. Você que parece ser da realeza, mon amor. Já que estamos à procura dela, o que acha de fazermos um tour completo? Oh lá lá, com toda certeza, ma petite chaton. É apenas uma donzela? Deve ser uma espiã do reino inimigo. Se afastem de mim, ou eu... E você vai fazer o quê? Deixem ela em paz. Você conhece essa mulher? Ela está comigo. É uma prima que veio do norte. Bernadette, vamos voltar pra casa. Obrigada por me salvar. Fico te devendo uma. Não me agradeça. Primeiro vai me contando. Quem é você? Bernadette foi uma péssima escolha pra me nomear. Eu tive que pensar rápido, né? Esses guardas do rei são bem desconfiados. Me chamo Gisele. Prazer. Brianna. Moro no estado de Nevada. Estado de Nevada? Nunca vi esse lugar no mapa. Espera. Onde estamos? Melhor dizendo, em que ano estamos? Você deve ter batido a cabeça. Parece bem confusa. É, deve ter sido isso. Nós estamos no século XVII. Ano 1601. Então aquela mulher estava certa. Que mulher? Esquece. Eu pensei alto. Vou te levar pra minha casa. Até se recuperar desse tombo. Renda-se. Ou irá morrer. Você sabe que eu sempre ganho essas partidas. Já chega. É melhor não ficar tão acostumado assim com a vitória não, viu? Com licença, Antônio. O papai está te chamando. Ele disse que é algo importante. Meninas, na verdade ele disse pra chamar os dois. Antônio. Arthur. Que bom ver os meus filhos unidos. Ah, até parece. As minhas irmãs disseram que tinham um comunicado importante. Como sabem, nós ganhamos a batalha contra o reino inimigo. E infelizmente eu perdi o movimento das pernas. E estou bastante doente. Mas papai, o senhor disse que logo estaria bem. Sim, eu falei. Mas aparentemente não existem remédios que possam me curar. Onde quero chegar é que junto com a corte, decidimos passar a coroa para você, Antônio. Será o novo rei a comandar as terras de Dynasty. Isso é um absurdo. Eu sempre fui o mais dedicado com os assuntos do reino. E você será bastante útil, Arthur. Mas seu irmão, além de inteligente, é o mais forte. Para liderar um reino é preciso força. Papai, sabe que esse é o sonho do Arthur. Eu não faço questão. Mas eu faço. E já está decidido. Porém tem uma condição. Terá que se casar para se tornar rei. Temos que encontrar uma princesa digna para você. E desta vez tem que escolher com sabedoria. Dentro de mim há tantas dúvidas Qual caminho devo seguir Devo ser forte e encarar meus medos Há monstros dentro de mim Quero sentir o meu coração Batendo forte como um trovão Se o tempo me curar O meu reino irei lutar Vou abrir meu coração Para o amor Se de mim duvidar Irei me reinventar Vou seguir a intuição E viver o amor Tantos erros que vivi Me fizeram um novo alguém Desde jovem tive tantos sonhos Mas ninguém acredita em mim Quero sentir O meu coração Batendo forte Se o tempo me curar O meu reino irei lutar Vou abrir meu coração Para o amor Se de mim duvidar Irei me reinventar Vou seguir a intuição E viver o amor Paz e sim Boa 1 No 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 Se o tempo me curar Por meu reino irei lutar Vou abrir meu coração para o amor Se de mim duvidar Irei me reinventar Vou seguir a intuição E viver o amor As pessoas parecem felizes aqui É porque o rei ganhou a batalha contra o outro reino Aqueles homens na floresta procuravam por espiões? Aparentemente ainda existem alguns inimigos querendo se vingar Por isso fique aqui na vila por um tempo Em segurança Muito bonita a sua casa Obrigada Eu construí com meu pai Ele já se foi Então você tem boas lembranças aqui Muitas Ele sempre ficava amassando a massa dos pães ali Era padeiro Espera, tem algo errado Charlotte A minha gatinha é por isso que eu estou aqui Preciso encontrá-la Tenho poucas horas Espera Sua gatinha veio deste lugar chamado Nevada até aqui e se perdeu? Me explica isso É uma longa história Me ajuda a achar ela? Temos que voltar para a floresta Nem pensar Não é seguro andar lá com tantos espiões à solta Por favor Eu te retribuo da forma que quiser Vamos dar uma volta apenas Ai, obrigada Briana Mas se não encontrarmos ela dessa vez Não voltaremos mais hoje Por que tem tanta certeza que ela está por aqui? É porque foi aqui que eu caí Como assim? Caiu do céu? Brincadeira Foi quase isso Estava falando sério? Se eu te falar, promete não rir de mim? Essa promessa eu não sei se posso cumprir Mas vai, conta Eu prometo entender Eu estava buscando por Charlotte no jardim da minha casa Quando uma fada aparece junto a um portal secreto E viemos parar aqui Ai, tá zoando, né? Fadas não existem, Gisele Eu estou falando sério Se não acredita em mim, espere até eu encontrar a Charlotte A fada irá aparecer para me resgatar Tudo bem, trato feito Já estamos há horas procurando Ela não está por aqui Eu sinto muito, Gisele Já era Essa era a minha única chance de voltar para casa Calma Amanhã voltamos para procurá-la Você não entende? Segundo a fada, eu tinha apenas seis horas Aqui está a nossa recompensa Essas camponesas? O rei não liga para o sumiço dessas pobretonas Devem valer pelo menos duas refeições Me fala que você tem um plano Viu como vir a floresta era arriscado? Estamos muito encrencadas Estamos ferrados Olha, olha para trás Corre Descarre-se ela Vamos, corre Estão bem? Aqueles homens machucaram vocês? Estão bem? Por favor, não mudou-me Não mudou-me Não mudou-me Não mudou-me Não mudou-me Vossa Alteza! Que honra! Muito obrigada por nos ajudar. Nós só estávamos fazendo uma ronda. Já desconfiávamos que havia alguns deles nessa região. Você... eu... acho que nunca te vi por aqui. Sou uma prima distante da Briana, Vossa Alteza. Por favor, me chame de Antônio. Nós não precisamos dessa formalidade. Estamos no século XVII. Tudo bem, Antônio. Você tem um belo nome. Qual o seu? Me chamo Gisele. Gisele de Barbarac. Senhor, temos que ir. Já está ficando tarde. Sem problemas, Edgar. Irei levar essas senhoritas para casa em segurança. Pronto. As duas estão a salvo em casa. Não sei como agradecer, Vossa Alteza. Ah, digo, Antônio. Tem uma forma de me agradecer. As duas estão convidadas oficialmente para o baile real. Baile real? Meu Deus! Eu nunca fui um desses. Eu não sei nem o que acontece em um baile. É um sonho desde que eu era criança. As pessoas dançam, usam vestidos elegantes, se divertem. Então, você é veterana em bailes? Não. É que eu vi num filme... Ah, 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 não. Esquece. Não sei o que significa, mas parece ser legal. Só ignora. Às vezes eu falo coisas sem sentido. Bom, não é o lugar mais confortável do mundo, mas melhor do que dormir na floresta. Sou grata por tudo, Brianna. Nem sei como te agradecer. Pode ficar o tempo que for necessário até encontrarmos a Charlotte. Eu sei como um bichinho pode se tornar especial para nós. Fique aqui. Em silêncio. Brianna, está tudo bem? Brianna? Olha só quem veio dizer um oi! Charlotte, não consigo acreditar. Nunca mais faça isso, entendido? Senão vai ficar sem a sua ração especial. Ai, finalmente! Agora podemos dormir tranquilas. Dona fada, aparece, por favor. A Charlotte está aqui comigo. Sei que o trato era de seis horas, mas ela está aqui. Amiga, você está bem? Está falando sozinha? Por favor, aparece, por favor. Ei, vamos dormir. Amanhã decidimos o que podemos fazer com a tal de fada. Você está aí, Charlotte. Espera. Ela tinha me dado outra chance de sair daqui. O que ela disse? O que faz aqui, Pertor? Se a minha dona descobrir, ela me mata. Só vim lhe desejar uma ótima noite. Então, amanhã temos um baile para ir. Um baile no castelo? Que magnífico! Agora tenho que ir. Bona noite! Então eu vou indo lá. Boa noite, Charlotte. Se eu ouvir um eu te amo de um amor verdadeiro, eu posso voltar. Então, vamos fazer um belo vestido para ser a mais bela do baile. O príncipe ficou encantado por você. Tenha bons sonhos, Brianna. Boa noite, Gisele e Charlotte. Richard, por que não encostou na sua comida? Precisa se alimentar. Estou um pouco preocupado com meu filho Antônio. Acredito que casar e estar na minha posição não seja o seu real propósito. Olha, querido. Sei que não sou a mãe biológica dele. Mas o que tiver ao meu alcance, farei para que ele se case. Você tem alguém em mente? Alguém em quem possamos confiar? Sim, ela está vindo amanhã. Tenho certeza que irá agradar Antônio. Eu não sei. Ele sempre foi muito independente e firme com suas próprias escolhas. Confie em mim. Vai dar tudo certo. Vamos ver, querida, se esse plano infalível vai funcionar mesmo. Brianna, não precisava se importar, sério. Bom dia. Hoje é um dia especial. Venha. Vamos começar a fazer o vestido. Eu prometo dar o meu melhor. É. É, eu acho que não ficou como esperava. Talvez minha carreira de costureira tenha que ser riscada da lista. Eu amei. Está lindo. E ainda por cima foi feito com amor. Pode ser sincera. Está horrível. Nossa, esse vestido está horrível. Ei, como entrou aqui? Sai agora. Eu disse, a fada existe, é ela. Eu tenho um nome, amor. Me chamo Celeste. Me deixa voltar pra casa, por favor. Então, Celeste, me prove que você é uma fada mesmo. Ai, com licença, querida. Vem, Gisele, fique bem aqui nesse canto. Vem, Gisele. O que é isso? Meu Deus, isso é surreal! Eu estou deslumbrante! Dona Fada, me veste também! Por favor! Por pena, querida. Porque hoje estou bondosa, daria esse mimo pra você também. Bom, não é como o vestido da Gisele, mas também tô linda. É pidona e ainda reclama? Eu, hein? Vamos arrasar hoje no baile. Antes de eu ir, tem mais uma coisa. Tenho uma cortesia para lidar, Gisele. Do que se trata? Eu já estou por dentro de tudo que está rolando. E para você ter seu passaporte de volta para casa, terá que se passar por princesa no baile. O príncipe Antônio não pode se casar com uma plebeia. Então, o que está pensando em fazer? Irei transformar a Gisele em uma princesa de verdade. Ela terá carruagens, um reino... Eu não acredito! Que sonho! Serei da realeza! Eu sou poderosíssima, querida. Apenas siga as minhas instruções e no final tudo dará certo. Ouviu, Charlotte? Agora eu sou uma princesa. Que sonho! Hum, olha só quem está de volta. Ô, Jeannie, você recebeu minhas cartas. Ai, é que eu não resisti ao seu chamado. Ah, você é uma interesseira. Esse é o motivo de estar aqui. Acertou em cheio. Se for pra eu faturar toda essa fortuna, não meça esforços pra estar aqui. Corrigindo sua fala? Faturar juntos. Teremos que tirar o Antônio da mira do meu pai e depois nós fazemos um casamento fajuto. Trato é trato. E assim será. Sobrinha, que surpresa te ver aqui. O que te traz, Adiena-se? Ai, um corvo me contou que haverá um grande baile. Rodine, eu te conheço. O que veio realmente fazer? Tia, se me conhece tão bem, sabe que eu amo essas festividades. Então venha. Temos alguns assuntos do baile para resolver. Nossa papai, vocês capricharam bastante nesse baile. Não me dê os créditos. Cada centímetro deste salão tem um toque de Francesca. Entendi. Então... Sei que desde a morte de sua mãe não tem aberto o seu coração. Sei que não gosta da Francesca, filho. Mas quero que aprenda a amá-la como se fosse sua mãe. Ela nunca irá substituir a mamãe. Então nós iremos esperar? É o mais inteligente a se fazer. Assim ela ficará surtada e irá desistir. Vamos aguardar ele escolher alguém? E em seguida fazemos a princesa odiar o Antônio. Antônio! Tem alguém que quero que conheça. Prazer, vossa alteza. Eu me chamo Diana do Reino de... Senhoras e senhores. Com vocês, a princesa Gisele de Nyland. Conhece essa princesa? Nunca a vi em toda a minha vida. Quem é ela? Ela é muito linda. Olha que vestido lindo. Parece que foi feito por uma fada. Vocês duas mentiram pra mim? Por que não contaram a verdade? Me desculpe, vossa alteza. Mas a senhora Gisele me pediu para não falar. Gosto de manter um mistério sobre quem eu sou. Você tá tão linda. Tá parecendo um anjo. Obrigada. Não precisa exagerar. Larga de ser boba, garota. Pode admitir. Vem. Vou te apresentar ao rei Richard. Meu pai. Majestade. A quem devo a honra? Me chamo Gisele. Sou a princesa das terras de Nyland. Mas nunca ouvi falar dessas terras. Nossas terras não são muito extensas. Acredito que passamos despercebidos. Deixe-me ver o mapa. Papai! Está tudo bem. É normal termos medo de tudo que é novo. Isso não é possível? Ele está bem aqui. Como nunca o vimos antes? Não deveria ter duvidado da Gisele de tal forma. Mil perdões. Mas temos que ter cautela. Não sei se é de seu conhecimento, mas nossas terras foram recentemente atacadas por reinos ambiciosos. Antônio, querido! A valsa irá começar. Me permite essa dança? Mas é claro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que Gisele está se apaixonando por Antônio. Oh não, isso não pode acontecer. Por que, minha querida? Outra hora te explico. Eu já não tenho dúvidas. É com você que quero me casar. Como as coisas acontecem rápido por aqui, né? Desculpe, não entendi. Por acaso você não quer? Sim, eu quero casar com você. Então já pode se mudar para o nosso castelo. Precisamos planejar juntos o nosso casamento. Eu quero que você escolha as flores, os tecidos, tudo. Eu só tenho uma exigência e nada além. Faço tudo o que quiser. A Brianna e a minha gatinha Charlotte podem vir para o castelo também? Gisele, não acredito que agora eu terei toda a realeza aos meus pés como eu sempre sonhei. Você é doidinha, amiga. Chega da vida de lavar, cozinhar. Agora só basta bater um sininho e o mordomo vira. Sim, senhorita Brianna. O que deseja? Por favor, meu café da manhã e uma massagem nos pés. Nas datas comemorativas, teremos todos os bailes para ir. Eu irei encontrar um príncipe lindo e ele dirá Você é a mais bela de todas. Mas sou apenas uma camponesa, vossa alteza. Então vamos fugir para longe. Bem longe. Essas aqui são minhas irmãs mais novas. Alice, Annie e Alana. Gisele, o Antônio não parou de falar de você a noite inteira. Ei, pedi para que não me avergonhassem na frente da Gisele. Você é tão linda. Parece que veio de um mundo encantado. Obrigada. Vocês três também são lindas. Venham, vou mostrar o quarto de vocês. Vejo que não fomos apresentadas formalmente. Gisele, essa é a minha madrasta, Francesca. E esse é o meu irmão gêmeo, Arthur. É um prazer conhecer vocês. Isso são modos de se reverenciar uma rainha? Parece que não sabe agir como princesa. E ainda trouxe um animal para o nosso castelo. Pode estar cheio de bactérias e vermes. Sabe sei lá de onde veio. Hum, com certeza sou mais limpa que você com esse penteado encebado. Não admito que tratem a minha futura esposa com tanto desdém. Me desculpe, mas em minha posição de rainha, é natural questionar certos aspectos. Venham. É por aqui que ficam os quartos. Nossa, esse quarto é maior que minha casa inteira. Esse é o da Gisele, mas o seu também. É bem aconchegante. Parece com os quartos das princesas dos livros que minha mãe lia quando criança. O que disse? Ah, eu disse que eu amei. Achei tudo lindo. Gisele, agora tem alguns assuntos do castelo para resolver com meu pai. Mas em seguida quero te apresentar um lugar bem especial. Onde irá me levar? É surpresa. Mas me espere às três horas da tarde no salão principal. Estarei lá. Fechado. Gisele, você está conquistando tudo isso só para voltar para sua antiga vida? É sério isso? Quer dizer, eu não sei se o lugar que vivia era melhor, mas... Veja só. Veja esse castelo. Não é um sonho? Com certeza que é melhor, mas a minha vida está lá. Meus estudos, meus pais, meus planos de vida. Eu irei sentir sua falta quando for. Você se tornou uma grande amiga. Vou te levar para sempre no coração. Vocês não sabem da bomba que eu acabei de descobrir. É meio óbvio. A tal princesa Gisele quer dar um golpe no Antônio. Ah, eu sabia. Então não somos os únicos inteligentes aqui. Ela pode ser um espiã do nosso inimigo. O que pensa em fazer? Eu já tenho tudo na manga. E os dois podem prosseguir com o plano de vocês. Tem meu total apoio. Odine? Contou a ela? Isso era para estar apenas entre nós. Por que pensou que a tia Francesca não iria me apoiar? Nós somos do mesmo sangue. Parem de discutir e vamos agir. Arthur, você vai precisar de... Acredito que esses impostos devem ser diminuídos para os comerciantes da vila gerar mais renda. Consequentemente, isso vai trazer mais fartura. Pensar dessa forma é pensar de uma forma inteligente. Toda essa riqueza irá voltar para nós de alguma forma. Você tem razão, meu filho. E é por isso que te escolhi para ser o rei. Ouviu isso? Parecia fechadura. Parece trancada. Papai, a porta está trancada. Essas fechaduras são velhas. Devem ter emperrado. Tende mais um pouco. Giselle está me esperando. Quero que vão até esse lugar no mapa, Nylund, e me confirmem a existência. Ele não parece tão distante. Em 30 minutos estaremos de volta à Vossa Alteza. Oh, pobre princesa, esperando por seu príncipe. Onde está o Antônio? Estou aqui há quase uma hora esperando. Querida, acostume-se. Antônio age dessa maneira com todas as princesas que já tentou se relacionar. Todas as princesas? Sim. Foram várias tentativas frustradas. Ele promete os céus, os mares e nunca cumpri nada do que diz. É uma pena, Richard, acreditar tanto em seu falso potencial. Sinto algo estranho no ar. Já tentei de todas as formas possíveis. Terei que arrombar a porta. Faça como achar melhor. Desculpe, pai. Depois arrumamos essa bagunça. Oh, vision só. O príncipe apareceu. Eu estava enganada. Giselle, me perdoa. Fiquei preso com meu pai na sala de reuniões. Majestade. Majestade. Nós fomos até lá. E o reino realmente existe. Se afastem. Fiquem calados. Eu não consigo acreditar. Realmente pediu para que investigassem a vida da Giselle? Eu apenas segui as ordens do seu pai. Não seria tão baixo a esse nível. Com licença. Eu preciso ficar sozinha. É tão difícil tentar provar. Eu me sinto em um furacão. Eu me sinto em um furacão. É difícil sentir todos a julgar. Sem ouvir o seu coração. E onde quer que eu vá. Não vão me enxergar. Vou seguir meu caminho e deixar me levar pela luz e o som do amor. Se o céu à noite e eu olhar. Será que vão me guiar? É difícil sentir todos a julgar. É difícil sentir todos a julgar. Sem ouvir o seu coração. E onde quer que eu vá. E onde quer que eu vá. Vou seguir meu caminho e deixar me levar pela luz e o som do amor. Vou seguir meu caminho e deixar me levar pela luz e o som do amor. Deixa me levar pela luz e o som do amor. Eu vou seguir meu caminho e deixar me levar pela luz e o som do amor. Ei! Desce aqui! Pra onde vamos? Vou te levar no local especial que te disse mais cedo. É isso? Um monte de folhas? Não é só um monte de folhas. É um jardim secreto. É um jardim secreto. Não posso me apaixonar por Antônio. Ele parece tão surreal, tão sensível. Não consigo resistir. Gisele, tá tudo bem? Estou bem. É que parece que eu vivo num sonho e que irei acordar a qualquer momento. Ei, eu sou real. Você é real. Estamos aqui juntos vivendo esse momento que nunca será apagado das nossas memórias. Tenho algo pra te dizer. Também acha que eu sou uma farsa? Não, não é isso. Penso o contrário. Você é a pessoa mais verdadeira que eu conheci nos últimos tempos. Eu estou rodeado de pessoas falsas. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero que seja forte. Teremos que enfrentar muitas coisas pra ficar juntos. Todos querem nos separar. É, eu percebi isso. Parece um jogo instigante. Eu já sei pra onde ir Pras estrelas vão seguir O universo Diz que é você E se for pra navegar Planetas alcançar Neste barco Cabe eu e você Cruzando o tempo acordado num sonho O amor e o tempo O amor e o tempo no abraço lento Eu já sei pra onde ir Segure a minha mão Não tenha medo não Atravessando as estrelas Atravessando as estrelas Atravessando as estrelas Atravessando o tempo acordado num sonho O amor e o tempo no abraço lento Eu já sei pra onde ir Eu já sei pra onde ir Segure a minha mão Não tenha medo não Atravessando as estrelas Um barco a voar Em direção ao altar E eu sempre olhava o horizonte Esperando por alguém E não importa quando, onde Ou em qual ano Era você o tempo inteiro É você E nessa dança do universo Atravessamos juntos todos os portais Os portais da vida Eu já sei pra onde ir Segure a minha mão Não tenha medo não Atravessando as estrelas Um barco a voar Em direção ao altar Eu já sei pra onde ir Segure a minha mão Não tenha medo não Atravessando as estrelas Um barco a voar Em direção ao altar Isso foi tão mágico O que aconteceu aqui? Não faço ideia de como isso aconteceu Tem coisas que a gente simplesmente não pode explicar Apenas deve deixar acontecer Apenas deve deixar acontecer O café da manhã está muito saboroso Fico feliz que nossa comida Esteja a altura de seu paladar Richard Por que ainda não mencionou Sobre os costureiros? Tem razão Eu me esqueci de falar Eles vêm esta tarde Para confeccionar o seu vestido de casamento Gisele Eu ficaria muito honrada Se me deixasse participar Dos preparativos do casamento Não precisa se preocupar Majestade Eu e o Antônio Estamos lidando com isso Não quero te perturbar Oh não Eu quero ajudar É como um pedido de desculpas Eu faço questão Então Já que insiste Somos justos na lateral E ficará perfeito O que acha de adicionarmos Uma renda aqui? Talvez não combine Com o que idealizamos Você está belíssima Docinho Será um casamento histórico Certamente isso irá marcar A história de Dynast Podem se retirar Preciso conversar a sós Com a princesa Gisele, Gisele Sei que de ingênua Não tem nada E sim Já lhe pedi desculpas Elas são verdadeiras Mas sei quem você é E o que veio fazer aqui Alguém de minha confiança Ouviu sobre seus planos Pós casamento O que? Quem ouviu Ouviu errado Eu não tenho intenção De arruinar a vida De ninguém Seja lá qual for A sua intenção Saiba que estamos No mesmo barco É a fortuna que queres? Então te darei Em troca Deve dizer não Antônio no altar Te darei todas as joias Ouro Tudo o que quiser Por que eu deveria aceitar isso? Vai mesmo subir no altar Com Antônio? Dizer sim Só para depois Arruinar o seu coração? Ele parece realmente Estar apaixonado por você Você não entende Eu preciso dele Preciso dele para... Já entendi seu plano Mas enfim Estarei ao seu lado No casamento Você será bem recompensada Oh pobre menina Não chora Eu sinto muito Por que fez isso comigo? Agora eu estou presa Nesse lugar Sem escolhas Forçada a magoar pessoas Eu não sou assim Me desculpe Gisele Até o mundo mágico Tem suas leis Não tem como desfazer As regras Que determinam sua saída Você precisará Tomar decisões Se quiser voltar para casa Se eu voltar Eu não quero te ver Nunca mais no meu jardim Eu quero que desapareça Não sei se poderei Cumprir com isso Mas assim que voltar Para casa Eu lhe farei uma surpresa Irei te recompensar Prometo Tia! Por que está com esse sorriso No rosto? Não me diga que... Apenas assista Em breve você e Arthur Terão a coroa Em suas mãos Você tem que estar Perfeita Para o casamento real Eu tive uma ideia Podemos fazer um vestido Para Charlotte Com meu kit de costura Boa ideia Ela vai parecer uma princesa Também Então meu filho Finalmente se tornará um rei Ela me causa Umas borboletas no estômago Isso é diferente Nunca me senti dessa forma Isso se chama amor Antônio Quando irá dizer a ela Que a ama Assim que subir no altar Direi tudo o que estou sentindo Será que existe Alguma chance De vir me visitar? Se a fada celeste Disser que é possível É lógico que eu virei Então ficarei Ansiosa te aguardando Nunca pensei Que meu casamento Seria assim A parte mais difícil É que eu acho Que eu estou começando A amar ele Então fique Se você o ama Não tem por que ir Pode contar ao Antônio Tudo o que aconteceu E ele pode evitar Falar que te ama É muito complicado Ele não vai acreditar em mim Vai achar que eu sou maluca Ou uma mentirosa Prefiro aceitar as coisas Como são Eu amo a Gisele Eu amo o Antônio Com todas as minhas forças Francesca Você tem certeza Que ela vai mesmo dizer não? Certeza absoluta Finalmente meu pai enxergará Esse garoto inconsequente Sempre teve todas as chances possíveis E estragou Quanto rancor, querido Apenas comemore O seu dia chegou Sua gata imprestável Você me paga Eu amo a Gisele Senhoras e senhores, estamos aqui para celebrar mais uma união real. Um marco histórico que irá determinar o futuro de Dynastie. Hoje, celebraremos a união do príncipe Antônio Grimaldi Luiz II e a princesa Gisele de Barbarac de Nyland. Você está tão linda, Gisele. Está chorando? Se estiver com dúvidas, por favor, me fale. Não, Antônio, eu não tenho dúvidas. É que... Então por que choras? Sabe que eu te amo. Te amo muito, Gisele de Barbarac. Não, por favor, não diga essas coisas. Não diga. Gisele de Barbarac, eu te amo muito, Gisele de Barbarac. Ah, não! Não! Gisele, o que está acontecendo? Antônio, eu te amo. Eu te amo. E eu serei para sempre a sua princesa. Antônio! 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 Meu Deus! Cadê você? Você se foi. Filha! Onde foi? Você quase perdeu o peru fabuloso que Verônica trouxe. Eu fui dar uma volta no jardim com a Charlotte. Ela precisava respirar um pouco. Alguém tira essa gata de perto de mim? Devem ser seus convidados, Ben. Eles se atrasaram bastante, hein? Mil perdões pela demora, Valerie. Eu e meu sobrinho Anthony pegamos uma tempestade na estrada e o carro parou por alguns instantes. Sem problemas, Gracie. O importante é que estão aqui, salvos. Antônio? Acho que está confundindo meu nome. Me chamo Anthony. Mas como isso é possível? Eu estava ansioso para te encontrar, Gisele. O Anthony só falava de você o caminho inteiro. Sobre o quanto você é bela. O Anthony só falava de você. Elfrica O Anthony tá tudo bem. O Anthony só falava de você. O Anthony só falava de você. O Anthony só falava de você. Amém. 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 Amém.